Olá pessoal, vou mostrar para vocês algumas funcionalidades do Yubi. Perceba que uma vez que você já fez o login, você já consegue visualizar aqui, mesmo com a aplicação minimizada, as notificações recebidas. Você consegue visualizar também a quantidade de dados recebidas que você ainda não leu. Essa é a tela de home do Yubi. Perceba que nessa tela você consegue visualizar os itens recomendados. Cada lista dessa se refere a uma entidade elementar do Yubi. A primeira lista é a lista de postagens recomendadas. A próxima é desafios recomendados, eventos recomendados, pessoas, grupos e locais recomendados. Perceba que essa recomendação utiliza diversos atributos desses itens, mas principalmente a localização. Perceba que na própria lista você consegue verificar a distância do usuário para cada um desses itens. Entretanto, se você precisar ver mais detalhes sobre cada um desses itens, a localização exata, você pode abrir no mapa e verificar os itens que estão ao seu redor. Por exemplo, posso ver aqui as pessoas que estão próximas aqui em Mossoró. Posso acessar esse item aqui no próprio mapa. Colocar como outra visualização. Verificar agora os desafios que estão próximos a mim. Desafio referente à cidade de Mossoró. E alguns outros desafios que foram criados aqui para a universidade. Perceba que todo usuário pode criar novos conteúdos. Para cada uma dessas listas, obviamente com exceção da pessoa, pessoas, você pode criar novos itens. Há também uma tela de conversas já iniciadas. Na tela de chat você também pode compartilhar a sua localização. Você consegue também visualizar as notificações. Perceba também que para cada um desses itens, você pode também escrever comentários. Curtir, descurtir, favoritar, verificar esse item no mapa, com a sua localização exata. E, inclusive, criar um QR Code desse item. Aqui no menu é possível visualizar outras funcionalidades do UIUV. A lista de favoritos. Que são os elementos criados ou favoritados. Mural de pontos. Na primeira tela temos aqui um resumo das ações do usuário. Uma lista de medalhas que ele pode conquistar. O ranking dos usuários, conforme a sua participação. E o ranking dos grupos. Ou seja, aquele grupo, os grupos são organizados conforme a interação dos usuários. Seus membros. Podemos também organizar os conteúdos, consultar os conteúdos com base nas hashtags. Ou podemos pesquisar manualmente por um item. Podemos ler um QR Code, como eu havia falado. Você pode estar lendo um QR Code que foi criado a partir de um elemento daqui do UIUV. O usuário pode editar seu perfil, mudar foto e seus dados de perfil. Podem verificar aqui os convites recebidos e os convites enviados. Pois bem pessoal, como essa aplicação foi desenvolvida fazendo uso do web service do UIUV. Outros clientes também podem ser facilmente criados. Por isso, sintam-se convidados para fazer parte da comunidade UIUV. Outros clientes também podem ser criados.